Torcedor do maior do Rio, trago para você as últimas informações do Botafogo em primeira mão para você, vamos lá. Presidente da CPI diz que John Testor vai entregar a ele mais provas, disse que eu posso dar publicidade a algumas. Presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, Jorge Cajuru, PSB Go, revelou que John Testor, dono da SAF do Botafogo, prometeu que irá lhe entregar mais provas de irregularidades no futebol brasileiro. Os dois conversaram na última sexta-feira. Ele vai me entregar mais provas e disse, Cajuru, você pode dar publicidade a algumas delas, as outras você segura um pouco. Estou ansioso. Cadê, Testor? Você me prometeu na sexta-feira, afirmou Cajuru em seu programa Fora do Cajuru, nas TV Goiânia. Torcedor. Com a sua opinião sobre essa matéria, deixe aí nos comentários. Fique em paz, até a próxima.